Baleias, um dos animais mais incríveis do planeta Terra. É claro! E também entre os maiores animais já vistos na história do nosso planeta. Mas esses gigantes dos oceanos têm que se alimentar de alguma coisa, não é mesmo? É verdade! E você sabe o que as baleias comem? Não? Então meus amigos, vem comigo neste vídeo e vamos descobrir! E claro, se você chegou aqui agora neste canal e ainda não é inscrito, inscreva-se e também já ative o sininho para receber os próximos vídeos. E claro, já capricha naquele like para a gente subir o canal cada vez mais e trazer conteúdos interessantes sobre os animais e a natureza. Então vamos lá! O maior animal já encontrado é a incrível baleia azul. Ela vive calmamente se alimentando à base de filtração pelos oceanos lá fora, por aí. O que seria essa filtração? O aparato de filtragem é a barra batana. Uma especialização de queratina, não esmalte. Parecida com uma escova que você usa aí para escovar seus dentes no dia a dia. Derivada do epitélio oral. O que seria isso? O que ocupa o local em que se esperaria que houvesse o quê? Os nossos dentes, igual os dentes. É, isso mesmo. Na maxila superior da boca da baleia azul. Ossos de baleia, entre aspas, é um nome enganoso para a barra batana. O termo não é apropriado porque não existe qualquer osso na barra batana. Devido ao fato da barra batana ser franjada, atua como um filtro segurando o alimento presente na corrente d'água que passa através dela. A preferência alimentar desses grandes animais depende pouco das espécies. Mas a maioria das baleias filtra pequenos peixes ou crustáceos parecidos com camarões chamados os crio. Isso mesmo. Os quais vivem em grandes grupos densos pelos oceanos. O alimento recolhido na barbatana é lambido pela língua e é engolido pelas baleias. As baleias azuis e as baleias jubarges representam um subgrupo de baleias de barbatanas chamadas rocaios. As baleias francas são o outro subgrupo. Em ambos os grupos os dentes estão ausentes, as barbatanas estão presentes e o crânio é longo e arqueado para sustentar o equipamento de filtragem para a sua alimentação. Para se alimentar, as baleias francas separam as suas maxilas ligeiramente e nadam através de cardumes de crio. A corrente de água entra pela boca e passa pela parede lateral suspensa da barbatana. Aqui o crio se enrosca na barbatana franjada e é lambido e engolido. A baleia azul se alimenta de maneira diferente. Conforme se aproxima de um grande cartume de peixes ou de crio, abre bem a boca para nadar e engolir as presas concentradas e também a água vai junto. Socos pragueados ao longo de seu pescoço e barriga permitem que a garganta se infle com uma bolsa e se encha com essa enorme massa de água. Cerca de 70 toneladas de água são mantidas temporariamente na garganta expandida. Minha nossa! A baleia, então, contrai a bolsa dilatada, forçando a água através da barbatana onde o alimento é frutado, coletado pela língua e engolido. Observou-se que as baleias jubarte liberam bolhas de ar enquanto estão circundando um cardume de presas nadando acima delas. Conforme as bolhas de ar sobem, elas formam uma, abre aspas, nuvem de bolhas, que pode encurralar ou conduzir o cardume até a superfície, à frente da baleia. A nuvem de bolhas pode também imobilizar ou confundir os cardumes de presas, fazendo com que se se agrupem ou pode disfarçar a baleia conforme se move para cima, como a sua boca aberta pelo centro da nuvem das bolhas. Algumas baleias jubarte começam a se alimentar na superfície, batendo a sua cauda contra a água conforme elas vão mergulhando. Assim que os lóbulos da cauda estão para reentrar na água, deixando uma inferescência de bolhas na superfície. Imagina-se que isso assuste as presas e as estimule a se reagrupar bem juntas em uma forma de cardume. A baleia então libera uma nuvem de bolhas conforme ela vai mergulhando, a qual é seguida por um bote para alimentação através da nuvem de bolhas para pegar a presa na sua boca. É, meus amigos e amigas, como vocês puderam ver, a alimentação das baleias é um pouco complexa. O povo, aposto que vocês devem estar se imaginando o que era simplesmente era brilhar aquele bocão e sair engolindo qualquer bicho pela frente. E talvez até peixes gigantes como tubarões, mas não. As baleias comem coisas pequenas, bem pequenas, como pequenos camarões, os crios, na verdade, e pequenos peixes. E como engolem água, hein, minha nossa senhora. E claro, se chegou até que não se inscreva no canal, por que que não se inscreve? Deixar aquele seu like caprichado e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. E claro, deixa um comentário do que achou do nosso vídeo e compartilhe ele com seus amigos. E eu vou deixar as redes sociais aqui na tela para vocês seguirem aí. E eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.